Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Porque Ele tem em Suas mãos O poder e a autoridade Creia que é somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode ordenar ao morto Que venha pra fora Dizer pra viúva hora é agora A vida pro Seu Filho eu posso devolver Só Deus pode afundar os muros Destruir cidades Ele tem nas mãos Poder e a autoridade É somente Deus Para fazer milagres E agora pra cantar com a gente Essa grande cantora e compositora Inclusive dessa linda canção A nossa querida amiga Vanilda Bordieri É uma benção pra mim poder cantar juntamente com vocês Aleluia Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Porque Ele tem em Suas mãos O poder e a autoridade Creia que é somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode arrancar o mal E queimar a raiz Curar depressão E te fazer feliz E dizer ao cego agora Podes ver Só Deus pode fazer bater Mais forte o coração Renovar e encher o homem de inção É somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode encher os vales Com a sua glória Onde escrever pro homem nova história Onde trazer de volta Arca pro seu povo Só Deus Só Deus pra perdoar pecados E da liberdade Ele é soberano Dono da verdade É somente Deus É somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Sim, só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Como Deus com a sua glória Sim, só Deus pode fazer milagres E da liberdade 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 Obrigado.